Fala pessoal, Leonardo Miller aqui de volta com mais um vídeo especial da nossa cobertura da CES 2020 e agora eu tô aqui no stand da Sony pra mostrar o carro elétrico que a empresa mostrou aqui na feira. Ele se chama Vision S e eu vou mostrar tudo que eu sei pra vocês aqui no nosso vídeo, então acompanha aí. É importante a gente começar falando que esse carro ainda é um protótipo, ou seja, ele não é um conceito que é um carro apenas com design minimamente funcional, ele é um protótipo, ele já consegue ser dirigido pra cima e pra baixo, mas ele ainda não é um carro pra produção final, ou seja, a Sony ainda não tem planos pra começar a fabricar esse carro e vender pras pessoas. Só que esse conceito, esse protótipo, ele já é totalmente feito pela própria Sony, ou seja, o design é feito pela Sony, o interior é feito pela Sony, toda a tecnologia que a empresa embarcou pra autonomia do carro, incluindo os 33 sensores de imagem e outros sensores, são todos feitos pela Sony. O carro, inclusive, já tem um logo próprio que vocês podem ver aí nas imagens, que é bastante interessante. Em termos de design, ele parece um pouco com os carros da Tesla, mas você consegue ver aí uma diferenciação bem interessante e é um carro muito bonito, pelo menos na minha opinião. Eu perguntei pro pessoal da Sony por que eles resolveram entrar nesse mercado de mobilidade elétrica e eles falaram que a empresa tem muito a oferecer pra ajudar a evoluir essa tecnologia. O carro foca bastante em segurança e entretenimento e tem esse conceito oval, que é ali, digamos, a parte onde a pessoa fica dentro do carro e ela tá aí toda protegida e monitorada por sensores dentro e fora do carro, que oferecem bastante segurança pra ela e também tem um painel gigantesco ali com displays OLED pra oferecer entretenimento. Esse carro tem um painel muito moderno e ele tem ali essas telas que vocês podem ver na frente, também tem ali onde ficaria, digamos, o câmbio e nos bancos de trás eles também têm ali displays para as pessoas consumirem conteúdo de entretenimento e coisas do tipo. Falando mais sobre esse display da parte da frente, a Sony chama ele de Panoramic Display, que ele, inclusive, não apenas mostra ali as informações do carro e o sistema de infotainment do carro, mas ele também substitui os espelhos laterais. Na lateral você vê ali que é simplesmente um dispositivo para abrigar a câmera de um lado e de outro e então essa câmera mostra o feed nas laterais extremas desse Panoramic Display, ou seja, você não apenas vê as informações sobre o carro, como velocidade, combustível e o sistema de infotainment, como também o visual que você veria ali, digamos, nos espelhos. Então você consegue dirigir com bastante segurança, sem precisar ficar olhando pra fora do carro, tem o display ali do lado. A Sony fala, inclusive, que essas câmeras, em condições como a noite ou mesmo na chuva, elas conseguem entregar a visibilidade melhor do que você veria em um espelho comum, ou seja, é até mais seguro dirigir um carro como esse com câmeras no lugar de espelhos. Dentro do carro, a Sony também oferece o áudio 360 que eles acabaram de lançar aqui na CES 2020. Esse sistema permite que o som seja personalizado para cada passageiro do carro, fazendo com que você tenha uma experiência muito imersiva lá dentro. Então você chega ali, você simplesmente não está nesse carro para dirigir para um lado e para o outro, mas se você estaciona ele em algum lugar para esperar alguma pessoa, você pode consumir a música ou mesmo o vídeo de uma maneira muito interessante, ou talvez até melhor do que você tem na sua sala. Outra coisa muito interessante é a dashcam desse carro, que é uma câmera que fica ali na parte da frente. Ela não serve simplesmente como uma dashcam para você monitorar e filmar o que está na frente do carro, para conferir depois, mas ela serve também para você realmente fazer vídeos com essa câmera para depois mandar para alguém ou mesmo salvar nos seus dispositivos, salvar na nuvem. Isso porque essa câmera é de excelente qualidade, segundo a Sony, e você pode, inclusive, através do carro, colocar uma trilha sonora para você mostrar ali, digamos, uma estrada bonita na qual você está dirigindo, entendeu? Esse carro também é um produto conectado e ele já vem com 5G. E a autonomia de nível 2 não é uma coisa super avançada, mas permite ao carro estacionar sozinho, se manter na mesma faixa, digamos assim, mais como um piloto automático um pouco mais simples que o da Tesla, por exemplo. Nesse momento, a Sony não revelou nenhuma especificação relevante para a gente, como a autonomia de bateria, o tamanho da bateria que eles vão colocar nesse carro, muito menos preço ou data de um possível lançamento desse carro. Eles estão focando mais nessa questão de entrar no mercado de mobilidade para mostrar o que eles são capazes de fazer, do que simplesmente já mostrar um produto para a finalização, para a produção final. A Sony também informou que esse carro é 100% feito pela empresa, ou seja, é tudo novo ali, não existiu uma outra empresa de carro que chegou ali para ajudar a Sony a fazer esse carro. E a Sony fez praticamente tudo, exceto algumas peças ali que eles conseguiram com outros fornecedores, mas eles dizem que mesmo essas peças feitas por outros fornecedores foram feitas com o design da Sony especificamente para esse carro que se chama Vision S. Mais uma vez, a Sony ainda não tem planos para fabricar esse carro e começar a vender para as pessoas, mas a Sony está mostrando ele aqui na CES 2020, mas para ter um feedback e ver o que as pessoas estão achando para eventualmente, talvez, realmente entrar nesse mercado de mobilidade elétrica. Então, se você gostou desse carro, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para a gente aí e fala o que você achou do veículo da Sony nos comentários. Eu sou o Léo Miller e fico por aqui, e eu estou no próximo vídeo da cobertura da CES 2020, vejo vocês lá. Até mais! E aí